Fala pessoal, Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde pra vocês, pra melhorar e transformar a saúde de vocês pra melhor. E nesse vídeo, vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou trazer alguma novidade aqui nessa situação. Eu quero trazer aí um novo quadro, testar, na verdade, um novo quadro pra vocês. E aí, também, pra que vocês futuramente possam eleger aí um nome desse quadro, se for algo que cair no gosto de vocês, se é algo que vocês querem que eu traga com uma certa frequência aqui. Porque eu tenho certeza que é algo que eu posso ser mais direto, mais objetivo, pra quem não quer vídeos aí de 8, 10, 15 minutos abordando um assunto, pra que vocês possam fazer as perguntas e eu responder da forma mais direta e simples possível. Pra que vocês possam entender os conceitos, colocar em prática e mudar a vida de vocês. E aí, alguns nomes que eu pensei, né? Pergunte ao Wesley, pergunte ao seu doutor, que não necessariamente eu seria o seu médico aqui, mas fazendo uma analogia para que as perguntas que vocês ouvirem aqui, as respostas que vocês possam levar ao médico ou nutricionista que acompanham vocês, e aí vocês agregar ainda mais conhecimento, tirar as suas dúvidas e assim, colocar em prática de uma forma mais incisiva, mais direta, mais abrangente, mais profunda e melhorar a sua saúde no mais alto patamar que você alcançar. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ajude esse canal a crescer pra que possa atingir cada vez mais pessoas. E a primeira pergunta que eu respondo nesse vídeo é, Wesley, qual que é o melhor ômega 3 pra tratar ansiedade? E nada mais, nada menos importante que você entender a função do ômega 3. O ômega 3, ele é composto essencialmente de DHA e de EPA. O DHA, ele compõe cerca de 20% da parte gordurosa no nosso cérebro. E por aí você entende o porquê ele é tão essencial. E se ele faz parte de uma boa parcela da composição cerebral, você consegue entender por que ele é importante pra sinapses neurais, pra conexão entre os neurônios, pra memória, concentração, foco, qualidade de sono, entre qualquer outra função que está relacionada à função cerebral. Então, o ômega 3, melhor pra tratar ansiedade, embora os dois vão ter funções semelhantes e divergentes também. Mas o melhor ômega 3 pra tratar ansiedade é o DHA. Ou seja, na hora de você comprar sua composição, sua fórmula de ômega 3, dê prioridade, priorize aquele que tiver maior concentração de DHA. Tem uns que tem maior concentração de EPA. E aí é importante para as pessoas que precisam e querem priorizar a saúde cardíaca, circulação sanguínea, ação anti-inflamatória e assim por diante. Então, os dois são benéficos, os dois são essenciais, por isso você vai comprar fórmula com os dois ômega 3, mas você compra aquele de maior concentração, aquilo que você precisar priorizar. Se é pra saúde cerebral, DHA. Se é pra saúde anti-inflamatória, do coração e assim por diante, o EPA. Beleza, gente? A outra pergunta. Wesley, suplementação pra DHA. O que de mais importante eu preciso saber? Como eu posso ajudar a mim mesmo e talvez outras pessoas ao meu redor que estão nessa situação? E basicamente suplementação pra DHA. Mais importante de tudo é você entender que você precisa otimizar suas deficiências nutricionais. Mas, assim como a pergunta anterior, o DHA, ele é um distúrbio neuropsicológico, digamos assim. Então, basicamente, qualquer nutriente, qualquer suplemento que ajude, de forma direta ou indireta, a melhorar a saúde cerebral, saúde neuroemocional, a questão neurológica, vai influenciar diretamente nos sintomas de um distúrbio neuropsicológico. Seja DHA, depressão, ansiedade, o que quer que seja. Então, claramente, ômega 3. E aí, na composição de ômega 3, priorizando aquele que tiver maior concentração de DHA. Vitamina D, essencial, atua em mais de 10% do nosso genoma, do nosso DNA, influenciando mais de 2 mil genes e claramente influenciando na saúde neurológica, qualidade do sono, concentração, foco, memória, que é basicamente o antagonismo de toda pessoa que possui o diagnóstico de DHA. Magnésio também, importantíssimo, por participar de mais de 350 reações bioquímicas, claramente atua de forma diretamente na saúde cerebral também, com estudos mostrando aí melhora de quadro de depressão, ansiedade, TDAH, esquizofrenia, bipolaridade, entre outros distúrbios neurológicos, com a suplementação de magnésio. Então, priorize também os magnésios quelados, que são melhores absorvidos e que tem uma maior absorção e segurança também, e maiores efeitos no médio e longo prazo. A vitamina C é importantíssima também, isso porque ela atua aí nos neurotransmissores, serotonina, dopamina, as catecolaminas de forma geral, as monaminas, e tudo isso vai influenciar de forma direta, na concentração, no foco, na capacidade de retenção de memória, entre outras questões que atrapalham a vida de um TDAH. Então, sim, a pessoa pode reduzir seus sintomas também suplementando vitamina C. E aí, basicamente, esses são os principais nutrientes, mas não se esqueçam de se alimentar bem, ter uma alimentação anti-inflamatória, de dormir bem, buscar, né, dormir cada vez melhor, criar uma rotina, um ritual de sono e praticar exercício físico. Com certeza é o melhor suplemento para um TDAH, provavelmente. E aí, claro, trabalhar com o que gosta, estudar com o que gosta, porque aí a pessoa não vê a hora passar, consegue se concentrar mais, consegue ter ali um direcionamento, canalizar os seus talentos, as suas habilidades naturais também. E bem, pessoal, aqui eu termino, finalizo esse vídeo com um exemplo rápido aí do que eu quero trazer para vocês, que vocês me mandem as perguntas, as dúvidas de vocês, nas caixinhas de perguntas que eu coloco nos meus stories, no meu perfil do Instagram. Se você não me segue aí no link da descrição, clica e me segue, comece a me seguir no Instagram, deixar suas perguntas. E eu quero trazer aí um quadro como esse, que acredito ser mais interativo, mais rápido, mais direto, mais simples, para que vocês possam entender, saber direto ao ponto o que colocar em prática e mudar a vida de vocês também. Sempre buscando trazer cada vez mais qualidade de vida a vocês. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, comente qualquer dúvida que tenha ficado por acaso e compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que tenham as mesmas dúvidas que vocês. Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho